Carliando Divulgações Sozinho no bar, quatro da manhã, bebendo sem ninguém Só vejo os caçons, fechando as mesas pra ir embora também Sozinho no bar, quatro da manhã, bebendo sem ninguém Só vejo os caçons, fechando as mesas pra ir embora também Ligo em seu celular, tá na caixa postal, festa pra amanhecer Coração tá, meu amor, apaixonado, querendo te ver Ligo em seu celular, tá na caixa postal, festa pra amanhecer Coração tá, meu amor, apaixonado, querendo te ver Hoje eu bebo por ela Por ela Hoje eu choro por ela Não tenho vergonha de dizer que amo ela Hoje eu bebo por ela Por ela Hoje eu choro por ela Não tenho vergonha de dizer que amo ela Sozinho no bar, quatro da manhã, bebendo sem ninguém Só vejo os caçons, fechando as mesas pra ir embora também Sozinho no bar, quatro da manhã, bebendo sem ninguém Só vejo os caçons, fechando as mesas pra ir embora também Ligo em seu celular, tá na caixa postal, festa pra amanhecer Coração tá, meu amor, apaixonado, querendo te ver Ligo em seu celular, tá na caixa postal, festa pra amanhecer Ligo em seu celular, festa pra amanhecer Coração tá, meu amor, apaixonado, querendo te ver Hoje eu bebo por ela Por ela Hoje eu choro por ela Não tenho vergonha de dizer que amo ela Por ela Hoje eu bebo por ela Por ela Hoje eu choro por ela Não tenho vergonha de dizer que amo ela Simbora, Simbora Porró bonita com os irmãos de mina, meu filho Arrocha o pau aí, vamos!